A gente já tomou as providências, a gente procurou a empresa, a empresa não desapareceu, mas aí a gente já pediu para uma empresa ambiental para ela fazer a remoção ou a contenção daquele material para evitar maiores danos. Aqui estão nossos técnicos, aqui está o Rony, aqui está a Raíssa e aqui está a nossa chefa do departamento, a Cláudia. Então, nossa equipe está desde sexta-feira monitorando a situação do vazamento e as providências foram tomadas. Inicialmente a equipe procurou a empresa, notificou eles, eles já estão cientes do acontecido, mas infelizmente eles não estão cumprindo com a notificação, onde o serviço de tentar conter e remediar o acontecido até o momento foi ignorado pela empresa. Não procuraram oficialmente a secretaria ainda e por conta dessa passividade da empresa, a Secretaria de Meio Ambiente já foi atrás de uma empresa responsável, a empresa JJ, para poder fazer orçamentos em relação à remediação e à contenção do óleo que está dentro do lago, porque esse óleo vai continuar se espalhando enquanto nada for feito. Então, por conta da empresa ainda não ter se pronunciado, não ter procurado o órgão ambiental, a gente teve obrigação de ir lá e iniciar esses trabalhos para tentar minimizar os impactos nesse corpo hídrico que vão se espalhar por dentro do município de Caponema. Então, o processo administrativo já foi iniciado por parte da Secretaria de Meio Ambiente em relação à empresa, serão aplicadas, sim, algumas punições por conta do dano ambiental e a gente está mobilizado, na Secretaria, para tentar conter esse grande impacto que o município acabou sofrendo.